Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, desculpe a demora nesse novo episódio, mas sejam bem-vindos a mais um episódio aqui jogando com o Raik 4 e com a Romênia, mais prazer vocês comigo. E galera, nós temos um plano, vamos ver se o plano vai dar certo, tá? Vamos pausar aqui e deixar as coisas acontecerem. No último episódio nós derrubamos a Tchekoslovak e agora nós temos o Raik nas nossas bordas. É um problema? É, um problema gigantesco, enorme, violento, assim, enorme o problema. É um dos maiores problemas que vocês já viram na vida de vocês, deixa eu colocar isso aqui de 20, isso aqui tá com 20? Isso tá com 20? Esses caras aqui deveriam estar com 20? Deveriam estar com 20. Em particular, Royal Division não me interessa, Divisão de Cavalaria não me interessa muito, Montanhistas. Eu preciso duplicar esses, é, não vou duplicar nada. Depois a gente vai treinar algumas outras Divisões, galera, mas não agora. Por enquanto eu tenho uma estratégia aqui, deixa essa reforma agrária terminar. O Raik já tá posicionando ali ao meu redor, né? Se ele me atacar agora, eu estou ferrado. Eu não sei até que ponto, eu acho que ele não tem foco, ele não tem claim em mim ainda, tá? Espero eu que quando ele estiver justificando, né, a gente saiba, porque eu precisarei de amiguinhos nesse momento. Defesa aprofundada, isso é maravilhoso. Agora, essa é a questão, galera. Nós vamos em mobilização em massa ou nós vamos em batalha profunda? Vou deixar vocês escolherem essa aqui. Todo mundo viu que quem ganhou foi batalha profunda, por isso que a gente vai usar. Pronto, é isso. Yes! O rei está implicado em escândalo de desvio de fundos. Cara, desvia menos aí, vai. Menos 90 de poder político, não dá, cara. Esse porcentamento de fábrica, ô Deus do céu. Why? Why you do that? Tá bom. Nós temos um negócio aqui suficiente. Galera, eu tava dando uma olhada aqui, olha só. 45k de equipamento de infantaria, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar, eu vou desalocar algumas fábricas aqui na parte de equipamento de infantaria. Cadê? Assim que eu conseguir clicar aqui, porque o negócio tá uma loucura agora. Pronto. E eu vou tirar duas fábricas de cá e retornar pra cá, tá? Então, na verdade, eu vou tirar até três, porque eu quero fazer esses motorizados aqui, que eu tô devendo, tipo, um milhão de motorizados aqui também. Perfeito. Deixa isso aí acontecer. E aqui nós estamos tentando reparar as coisas que provavelmente, né, a galera aqui não tá curtindo, né? Essa galera aqui não tá curtindo, então, já, já, já vamos mudar aqui, galera. Fiscalização civil, nós vamos descer para a força policial local que diminui um pouquinho o manpower, né? Certo? Exato. Certo? Certo. Ok. Força policial, força... É isso, exatamente o que eu queria. Era aquele ali que eu queria. E a guarnição também nós vamos mudar para a brigada de cavalaria, porque eventualmente nós vamos transformar... Vamos até transformar ela aqui já. Vamos duplicar aqui e vamos colocar a polícia. Vamos fazer a polícia. E a polícia... Sei lá. Qual vai ser o símbolo da polícia aqui, hein, galera? O que vocês acham? Porrada. É, é isso. Porrada neles. Essa é a polícia. Hum, eu poderia... Vamos... É, não vamos nada. Aliás, vamos sim, vai. Deixa eu colocar a polícia de 10 widgets, só porque é... Coisas. E agora... Agora, de fato, nós vamos voltar para cá. Vamos ter territórios ocupados. E vamos trocar isso aqui para a polícia. Polícia ocupa aí, controla isso aí, e é nossa. Vamos... Galera, a reforma agrária está quase terminando aqui, ó. Enquanto isso, a galera está fazendo zoeira aqui, está vendo? Olha lá, mais uma. Mais uma zoeira aqui. O negócio está feio. Beleza, reforma agrária reformada. Não lembro porque eu fiz ela, mas deveria ter um motivo. E agora nós vamos com o Bugária fantoche. Let's go. Vamos ver se a Bugária vai ser garantida de alguma forma. É, assim, automático, né? Automático. Vai, assim... Imediato. Os caras não tiveram dúvida, inclusive. Né? Os caras não tiveram dúvida. Ele só falou, garante, garante, mas é que está pouco. Agora, será que a gente consegue justificar na Polônia? Vamos trocar para cá, galera. Não adianta. Nossa próxima treta é com o Raik. Nossa próxima treta é com o Raik. Então, deixa essas divisões virem para cá. Vou deletar isso aqui. Inclusive, eu vou cancelar isso aqui. Não vale a pena. Vamos com seguridade primeiro, porque nós vamos sofrer um pouco menos com a guarnição. Na verdade, vamos fechar aqui. Vamos deixar o poder político subir. Porque eu preciso mudar meu nível de voluntário de recrutamento ali, por favor. E o resto aqui está tudo ok. Se eu fizer isso aqui, o que isso aqui me dá? Velocidade de edificação. Velocidade de edificação. Ok. O lugar se aproxima do Raik alemão. E aí, Bulgária? O lugar se aproxima do Raik alemão. Uau. Parece perigoso. 214 dias só para pegar isso aqui. Isso é bom. Eu posso pegar mais um nível aqui de anti-tanque. Na verdade, nós queremos. E em particular, seria assim, maravilhoso colocar anti-tanque aqui. Tá. Isso aqui está quase perfeito. Né? Quase perfeito. O que faltou aqui? Faltou muito. Companhia de comunicação. Tá. Ela ficaria insana. Só que em particular, contra o Raik, é melhor nós termos anti-tanques aqui. Tá. Vamos fazer isso aqui. Inclusive, eu quero duplicar isso aqui. Vamos duplicar. Vamos fazer um super divisões aqui. 40 W com suporte. Tá, galera? Isso aqui são super divisões. Vamos colocar mais infantarias nela. Isso aqui vai ser, em particular, vai ser meu exército mais forte. Parte do meu exército mais forte. E, eventualmente, a gente vai treinar alguns, se der tempo. Não sei. Eu não tenho certeza se vai dar tempo ou não. Isso aqui vai ser minha força de elite. Deixei os caras. Pronto. Tá lá. Eu ainda nem vou colocar pra treinar. Simplesmente não temos manpower pra isso, né? Mas vamos colocar a nossa galera ali. Raik, você não tá me zoando, né? Será que eu consigo justificar no Raik? Porque eu não tô sentindo o Raik vindo pra cima de mim, né? Então é melhor ir pra cima dele. Vocês não acham? Certo? Assim, desse jeito aqui. Eu garanto que eu tô indo pra cima do Raik, pelo menos. Aqui já complicou minha vida? Esses caras só tão garantindo aqueles caras lá, né? Inclusive, se o Raik me atacar, a França entra. Isso é interessante. Hum, pera aí. Isso aqui, eu tenho uma ideia. Um segundo, galera. Ok, galera. Nós vamos fazer o seguinte. Cara, assim, não é possível que os aliados vão garantir, né? Pro Raik. Não faz sentido. Certo? Assim, não faz sentido. Mas já vamos pra cima dos caras aqui. Porque o Raik vai demorar demais me atacar, eu acho. Principalmente porque a França tá me garantindo, então ele vai ficar cheio de fuleira ali. Vamos fazer assim que daí, né? A gente já chama o cara pra chinche aqui. Só vem o Raik, que é nóis. Pronto. Vamos lá. Você vence ele sozinho? Definitivamente não. Seria em algum ponto daria pra vencer o Raik sozinho? Talvez. Mas vamos ver aqui. Cara, se os aliados garantirem o Raik, vai ser pura sacanagem. Ah, que é isso? O Raik tá... O Raik deve tá... Cara, mas... Ó, realiza isso aqui. Realiza isso aqui. Isso é o Hitler, tá? Isso é o Hitler. Você tá lá fazendo o tanque e tal. Tentando fazer um pacto pra depois dar um backstab na URSS. Conversando ali lá já com o Mussolini, programando os negócios, né? Dando uma estudada aqui na fronteira da França. Já fazendo tudo aqui pra começar a invadir a Polônia. Aí, do nada, cara. A Romênia fala... Ô, Raik! Tamo junto, meu querido. Ô, Raik! Não é por nada, não. É Berlim, é meu. Entendeu? Não é por nada, não. É Berlim, aí? Não sei se você reparou. É meu. Será que os caras estão olhando e se falam... What the fuck? O que que esse cara tá fazendo? Mas vamos lá. Deixa eu pegar a polícia aqui. E deixa eu trocar essa lei aqui pra 2,5. E, em particular, vamos com seguridade que vai diminuir a quantidade de coisa que eu tenho que colocar... De menos pau que eu tenho que usar nas minhas guarnições. Era isso que eu tava tentando falar e não tava conseguindo. E agora, artilharia guinchada, nós vamos com a artilharia nível 2, né? Maravilhoso. E nós temos, inclusive, bastante artilharia. Quantos... Pera. Não, não cliquei em errado, não. Pensei ter dado um misclick, mas não foi verdade. Ok, galera. Eu tava dando uma olhada aqui. Infelizmente, nos territórios ocupados, isso aqui tá subindo muito rápido, tá vendo? E muito porque nós não temos manpower o suficiente pra colocar pessoas aqui pra cuidar dessas revoltas que estão acontecendo. Isso é bem problemático pra mim. Então, o que que eu fiz, né? Nós acabamos subindo nossa lei de alistamento. E agora, eu acabei de escolher aqui também polícia militar, que nós temos que adicionar na polícia aqui, de fato. Pra dar um jeito nisso aqui, galera. Além disso, aqui na parte da União Soviética... Não, vamos começar assim, ó. União Soviética. Pactuzinho aqui entre nós. É nóis, hein? Que é isso, hein, brother? Nossa, eu sempre achei que o lugar é grandão, é legal, bonito o lugar, né? O que que você acha de uma parceria aqui entre as repúblicas populares romenas-soviéticas? Fica bom, hein? Hã? O que que vocês acham, galera? Será que vai dar certo ou não? Acho que talvez dá certo, hein? Acho que talvez faça sentido aqui pra União Soviética, hein? Inclusive, a União Soviética é o seguinte. Tava pensando aqui... Tô com umas ideias meio bobas aqui, né? Mas... Chega aí. Isso, meu querido. É nóis. É nóis. Vem cá. Ah, vem cá. Entra aqui. Ah, deixa esses caras... Ih, isso. O território é nóis. Vem chegando, galera. Vem passando, galera. Entra mais. Beleza, ó. E aí, galera? Exército Vermelho, né? Eu já ouvi falar, já ouvi falar. Ah, é bonito. É bonito o exército. Vem pra cá. Nós também é vermelhinho. Tranquilo. Beleza. Sossegado. Tamo junto. Valeu, sovietes. É isso aí, tá? Cuidado com o supply aqui. O supply não é dos melhores. A gente tá praticando aqui. Mas tá tranquilo. Tá bom? Tá. Tá de boa. Tá de... Isso. Pronto. Legal, legal, legal. Isso, soviéticos. Isso, meus queridos. Isso. Vem, vem, vem junto. Vem junto que depois eu te explico. Agorainha vai dar certo. Agorainha vai dar certo. Galera, inclusive agora já temos até manpower. Tá vendo? Eu vou aproveitar esse manpower e vou treinar algumas divisões aqui, tá? Isso aqui eu vou treinar no máximo. Deixar isso aqui distribuindo dessa forma por enquanto. Isso aqui tá ok. Tá? Inclusive, se eu puder treinar mais uma aqui. Provavelmente aqui tá faltando manpower, né? De fato, tá? Tranquilo. Então, seguridade, isso aqui é muito bom pra gente, né? Não temos efeito mais de escândalos de desvio de fundo. Isso é bom. Em particular, nós podemos forçar a abdicação que vai jogar fora o rei Carol. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui vai me dar sim estabilidade, que não é ruim. Remove o espírito da sentinela da terra natal. Deixa eu olhar isso aqui. Qual que é esse espírito do sentinela da terra natal? Que dá a população recrutável, né? Sei lá se eu quero jogar esse cara fora. Porque, querendo ou não, ele tem muitos bônus bons também. Vou deixar a galera escolher aqui por enquanto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente deveria pegar. E eu acabei me esquecendo, galera. Isso aqui seria bom. A gente já deveria ter pego isso aqui. Não me lembro por que eu não peguei mais. Deixa eu dar uma olhada nos focos aqui. Um segundo. Ok, galera. Nossa próxima compra aqui com pontos de poder político será o Arman Kolinesco. Que dá mão de obra. Que tá faltando. E diminui os danos nas guarnições aqui. Ele vai ajudar infinito. Porque vai diminuir exatamente o dano que isso aqui tá levando. Inclusive, agora nós já demos uma controlada aqui. Só de colocar a Manpower lá. Incrível, né? Quando se tem Manpower, é incrível. Galera, eu nunca joguei tendo equipamento. Normalmente, eu não tenho equipamento nem Manpower. Então, eu tô feliz aqui. Vai ser estranho essa jogatina. Eu me sinto até mais confortável atacar um Hike dessa forma. Não é não? Galera, não é por nada não. Mas o Hike não tem a mesma quantidade de exército que a gente tem nas bordas. Tá? Obviamente, é muito mais que quantidade. Tem quase... Uuuuh! Uuuuh! Temos um Joko! Aí sim, hein, galera. Aí sim, hein, galera. O detalhe... O detalhe... É que ele chamou a Itália imediatamente... Pro eixo. Tá? Ele chamou... Imediatamente pro eixo. Olha que lindeza isso aqui. Olha que coisa mais linda. Vamos fazer o seguinte. Aceita aí. Deixa eu mudar isso aqui um pouquinho. Que pena que não deu tempo de treinar esses caras. Que pena, que pena, que pena. Esses caras aqui iriam fazer muita diferença pra gente agora. Deixa eu tirar isso aqui. Esses caras já estão treinando, né? Eventualmente vai acontecer, eu acho. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos segurar primeiro, né? Provavelmente o Hike vai tentar atacar. Não! Não! A União Soviética tentou atacar. Tá? A União Soviética tentou atacar. Beleza. Então é nossa hora de dar a deixa aqui, né, galera? Deixa eu pegar esses exércitos. Deixa eu ver aqui onde eu posso me aproveitar dos bloqueios aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu dei algumas ordens aqui pros meus montanhistas, né? E em particular pras minhas divisões rápidas aqui. Lembrando, nós não vamos conseguir, em hipótese nenhuma, ser mais rápido que o Hike. É, tipo, impossível. Eu não vou habilitar todos os meus ataques aqui. Seria loucura, tá? Principalmente nós estamos sem manpower. Se eu fizer isso, já era. GG, né? O Hike wins. Vamos tentar aqui perfurar locais estratégicos, tá? A galera quer se juntar aqui. Eu nem acho que vale a pena. Nem acho que faz diferença. Vamos vendo isso aqui, galera. Eu tô acompanhando esse ataque aqui e esse aqui, tá, galera? Todo o resto é da União Soviética fazendo zoeira, tá bom? A ascensão da Itália se juntou à guerra. Isso é um problema, né? Eu não imaginava que ela iria se juntar tão rápido assim à guerra. Mas tudo bem. A gente tá fazendo um estrago ali, né? Eles têm que se movimentar, dividir exércitos pra lá e pra cá e tudo mais. Vamos ver o que vai rolar. É importantíssimo a gente dar uma segurada. A União Soviética vai ficar jogando homens ali por cima, né? Isso é uma verdade. Ok, galera. Vamos continuar. Uma das coisas que eu acabei esquecendo, né? É de verificar se alguém tinha evoluído alguma coisa. Já acabou esquecendo de olhar isso, né, galera? Vamos olhar daqui rapidinho. Esse cara aqui tá como lutador de montanhas. Esse cara aqui não tem nada. Esse cara aqui evoluiu alguma coisa. De fato, evoluiu. Vamos colocar aqui a organização primeiro, que isso faz muita diferença pra gente. Ah, e ele pode pegar também carismático. Beleza, ok? Maravilhindo. Ah, esses caras aqui em particular, vamos ativar o ataque aqui e você também vamos ativar o ataque, né? Lembrando que eu estou de olho aqui e aqui, galera. Tá bom? Ah, eles já estão tentando que... Tentando dar suporte, né? Pra esses lados. Ah, em particular eu vou ter que tirar alguma dessas unidades aqui. Pra parar esse cara, o que é uma porcaria. Ah, você ataca nessa direção. Você consegue atacar nessa direção aqui? Consegue. Vou pegar um... 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 Uma travessia de rio enorme ali, mas tudo bem. É simplesmente pra esses caras não conseguirem avançar, né? Olha aqui, galera, ó. Nós já empurramos esse canto, né? Legal. Legal. Eu não sei se a gente vai conseguir segurar isso aqui por muito tempo, né? Diminuir ali um pouquinho o nosso avanço. Beleza. Aqui nós já conseguimos perfurar, que é bem interessante. Esse cara aqui deveria ser parado, né? Ah, foi. Ok. O cara aqui deveria ser parado. Você tá vindo pra cá e depois ataca nessa direção, tá? Vamos tentar começar a abrir espaço aqui. Importante. E aqui? Como é que tá? Esse cara tá vindo pra cá tentar dar suporte desse lado. Isso é bom. Enquanto isso, a gente tá forçando a amizade aqui. Deixa eu trazer outro cara de longe. Você vem pra cá. Pra esse... Oh, crap. O ataque vai parar. Tá. Eles vão conseguir dar suporte ali, provavelmente, né? É, eles já conseguiram, mas tudo bem. A gente vai continuar forçando aquele ponto ali. Esse ponto aqui eles já perderam. Legal. A gente já conseguiu o avanço, né? Deixa eu dar uma olhada. Você pode atacar nessa direção. Não é um ataque ruim. É um ataque ruim. Você também pode atacar nessa direção. O que você tá querendo me mandar? Não, eu não quero expedição, não. Vamos junto. Não, é nóis. Cheguei. Como é que tá aqui? Nós avançamos, hein, galera? Avançamos aqui. Eu não tinha visto. Um segundinho. Deixa eu dar algumas ordens manuais aqui. Ok, galera. Nós conseguimos entrar ali, né? Isso é maravilhoso. Deixa eu ver como é que estão essas ordens aqui. Já estão rolando. E essas ordens aqui também rolaram, né? Perfeito. Em particular, esse tanque, ele pode vir pra cá, né? Vamos tentar tomar berlin com ele bem rapidinho. Não sei se vai rolar, mas a gente vai testar. Vamos soltar aqui e vamos ver nosso ataque, galera. Lembrando que esse exército aqui, ele tem capacidade de fazer isso. E esse exército aqui também nós podemos ativar o ataque dele, né? Aqui nós não estamos sendo bem-sucedidos. Isso aqui. Você tá tentando forçar esse ataque. Não é a melhor coisa. É melhor vir pra cá. Bem melhor, tá? Esse ataque aqui é meio perdido. E lembrando que a gente tá meio sem manpower aqui, né, galera? Ok. Forçando aqui. Vamos ver se vai rolar. E se a gente vai conseguir forçar o Hark aqui pra trás. Esse lugar aqui tá meio perdido. Não tem problema. Agora esses caras vão estar sem supply, tá? Eu espero. Ok. Você pode vir. Você fica aí mesmo porque... Fica parado. Pronto. Vocês já tem a movimentação feita, né? Esse cara aqui eu tô tentando segurar ele. Imagino. Deixa eu trocar. Oh, crap. Deixa eu trocar. Pronto. Você pode atacar nessa direção. Seria interessante segurar esse cara. Ataca nessa direção. Seria... Eu cliquei no Exército da União Soviética. Deixa eu explicar. Seria interessante tentar segurar esse cara. Você, por favor, venha segurar esse cara. E tem um tanquezinho aqui também subindo, tá vendo, galera? A gente vai tentar segurar ele aqui. Não é o melhor do mundo, mas a gente tem que fazer isso até a gente conseguir furar esses bloqueios aqui. Tá bom, galera? Esses bloqueios aqui são importantíssimos. A gente dá uma furada neles aqui. Antes de qualquer detalhe acontecer. Vamos ver aqui. Cara, eu não tô conseguindo furar aquilo ali. Isso é ruim. É bem ruim, na real. Ok. Tá. A gente já tem pontos suficientes pra contratar nosso amigo aqui. Príncipe do Terror, né? Contratamos. Beleza. E agora de foco nacional. Vou tentar pegar mais algumas coisas aqui. Por exemplo, infraestrutura não é ruim. Como é que tá esse nosso problema aqui? Não, dos melhores. A gente tá indo. A União Soviética continua me ajudando. Deixa eu ver como é que tá aqui. A gente tá com 65%. Tá tranquilo, né? Tá tranquilaço. Seria interessante que você fizesse isso, isso, isso. E depois viesse pra cá. Lembrando que, querendo ou não, né? Nós temos mais números por causa da União Soviética do que o Reich. É sempre importante lembrar isso. Talvez o meu avanço seja travado ali, galera. Talvez seja travado ali. A gente não conseguiu fazer o avanço que a gente queria, né? Infelizmente. Essa parte aqui é uma parte complicada de se perfurar, né? Vamos trocar aqui. Não tem problema nenhum. Vou deixar esses caras recuperarem aqui, né? Tá feio o negócio, a situação. Infelizmente não foi o avanço que nós gostaríamos ali, galera. Infelizmente não foi. Bom, anti-tank nível 1 legal. A gente pode descer mais nos anti-tanks, mais nas artilharias ainda. Talvez eu queira descer mais nos anti-tanks. Mas vamos com isso aqui primeiro. Eu vou ter que afunilar isso aqui de alguma forma. Vamos fazer isso aqui juntos, galera. Ok, galera. Já fiz mais alguns comandos ali. Cara, a gente não vai conseguir quebrar isso aqui. Não faz sentido. Bom, fazer faz até. Mas eu não gostaria que fizesse. Cadê meu outro foco em exército? Que tal? What? Que que eu... What? 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 Segundinho, galera. Ok. Eu perdi meus montanhistas e eu não vi exatamente como. Mas tudo bem, né? Vamos tentar forçar essa passada aqui agora, né? Em teoria não era pra esse cara estar aguentando o tanto que ele tá. Mas ele tá. Enfim, é a vida. Eu preciso de um regimento. Por favor, venha pra cá e ataque nessa direção. E eu preciso ainda que você venha pra cá e ataque nessa direção. Porque um desses caras... Agora tá todo mundo sem conhas aqui. Eu precisava parar esses caras. Eu precisava parar esses caras. Você vem atacando... Não, não, não. Passa isso aqui. Pronto. Para aqueles caras ali. E... E... E cara, tanque. Você, ao invés de fazer isso aqui, para esse cara aqui. Três regimentos aqui. Isso aqui... Você não vai parar aquilo ali nunca, né? É a vida. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio... Cara, eu preciso comprar a aça aqui. Pera aí. Pronto. Obrigado. No próximo episódio, a gente vai continuar com essa guerra contra Mr. Reich alemão. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.